Desafio Torta na Cara Três Amores Valendo o Yorghurt aqui ó, de frutas vermelhas Quanto é 3x2? Doce Quem criou o Mickey Mouse? O Amini Amini O Amini Quem foi o vencedor do Big Brother Brasil 20? Qual cantor brasileiro é pai dos atores Fiuk e Cleopidas? Leonardo É o Fábio Júnior Ele deve falar sério Nos contos de fada, qual animal que quando é beijado vira um príncipe? Saco Qual o nome do agente secreto do filme de ficção conhecido pelo número 007? 007, Shakespeare Agora eu vou acertar Em que ano o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos? 2000 Qual animal grita Bente V? Bente V Qual o maior Rio do Mundo? Rio de Janeiro Quantos maridos tem a Dona Flor? Três Quatro Cinco Manas, a gente perdeu a conta Ninguém sabe quem foi que ganhou aqui né Eu acho que eu ganhei Não, acho que foi eu que ganhei Mas tudo bem, a gente vai dividir o iogurte E Olha, procura o supermercado mais perto de você tá Olha, Macapá, Santana, até em Laranjal do Jari Tem iogurte Três Amores Garante o teu Música Música Bande Vem Música 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 Obrigado.